O tanino é usado para compensar um pouquinho essas fibras celulógicas que são pobrezinhas em proteína. É claro que dentro da mesma fibra também existem variações, por exemplo, da própria fibra de algodão também existem variações. Eu não tenho aqui nenhuma sarja, mas a sarja costuma ficar mais intensa do que a malha de algodão. Ou mesmo malhas de algodão podem apresentar diferenças em como absorve o corante. Uma comparação da camiseta que eu estou usando, que é malha de algodão fio 30, que é aquela malha bem fechadinha, branquinha de camiseta. E essa aqui é uma malha de algodão cru, então a malha de algodão cru não é tão branquinha. E também é fio 24, ou seja, é uma trama levemente mais solta. E olhem a diferença, o corante aqui é a casca de araucária. É aquela casquinha que eu sempre falo que solta do tronco da araucária, tá? Então dá esse marrom da camiseta que eu estou usando. E na camiseta de algodão, olha como ela é mais forte. Eu também tenho aqui uma seda e uma lã. Só que a seda e a lã aqui, ela já pegou muita luz, porque fica aqui no meu cenário muita luz, tá? Então aqui já desbotou, tá? Tá parecida, mas já desbotou. E também foi numa concentração diferente, então não dá pra comparar. Mas olha a seda como fica super iluminado e brilhante. E tá aqui no sol, e o sol ele queima um pouco os corantes. Alguns mais, outros menos, tá? Tá lá também no vídeo raio-x dos corantes naturais, o efeito que o sol pode ter, né? Alguns corantes são fotos sensíveis, tá? Então olha a diferença aqui. Eu tenho aqui um algodão cru, a camiseta de malha de algodão normal e a seda. Mais um comparativo aqui, é a mesma concentração de corante, tá? Essa aqui é do resíduo. Então eu tingi essa camiseta, por exemplo, e com o resíduo eu tingi o crochê, que é um barbante de algodão cru. E o barbante, ele absorve ainda mais que o tecido cru, porque ele é mais soltão, né? Ele é mais rústico do que a própria malha de algodão cru. Em geral, no algodão cru, ela dá uma cor mais forte, ela parece mais rústica mesmo, mais orgânica. Ela potencializa a característica de um produto natural. Então essas são grandes diferenças das malhas, das fibras, né? Elas proporcionam resultados muito diferenciados.